O convivado que você ia me deixar ganhar? Não, não, por favor Minha vida, minha vida! Nossa, você acabou com aquele cara sem ao menos tocar... É mesmo? Eu nunca pensei que ia dizer isso, mas... Você pode entrar, vai. É mesmo? Eu posso entrar? Oh, meu Deus, eu nunca pensei que esse momento chegaria! Eu... Obspondo a calça quadrada, porque o Vogue bastante para entrar no salão do Senado! É um dinheiro, mas...